O resultado de hoje não foi positivo. O que é preciso fazer para amanhã? Bem, para melhorarmos o nosso jogo para amanhã, temos que ter mais paciência. Jogar com menos erros, ter mais paciência. Eles têm um bloco muito alto, muito forte, muito adversivo. Temos que ter paciência de trabalhar com as mãos deles, voltar para reconstruir e ter muita paciência até ter condições para fazer todos. No serviço temos que arriscar mais, jogar com o nosso poder de serviço, que é para dificlar a exceção deles e eles terem uma bola mais alta e nós teremos possibilidade de trabalhar o nosso bloco.